Vamos começar os nossos conteúdos, né? Porque, cês tá ligado Começar os conteúdos porque os trabalhos, filhos, nós já começou faz é tempo Ontem eu prometi pra vocês uma parada Nós tá na luta pra cumprir, hein? Companha, vou deixar só uma palhinha, só que aqui eu vou mostrar aí no próximo vídeo Boa pra nós, como que cês tão? Iniciando mais um aqui no canal, certo meus parceiros? E no videozinho de hoje eu vim mostrar um pouco de algumas novidades Que chegaram pra gente, referente a esse projetão incrível que a gente tá fazendo Três bikes de uma só vez E cada uma com um kit motor específico, exclusivo e diferenciado, entendeu meus parceiros? Aqui a gente só põe a mão pra fazer se for assim Só pra fazer igual Corta, não vira meus parceiros, aqui é só trampo diferenciado E, como vocês sabem, chegou a mercadoria diferenciado para os nossos trampos diferenciados Mas antes de eu mostrar pra vocês, deixa o likezão, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos E não esqueça de participar da nossa ação Mais uma vez, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês a nave que cês tão concorrendo, meus amigos Olha só, acompanha aqui Quarto escuro, filho Que é nem pra ela tomar sol Entendeu? Tá aí a bike de vocês, certo meus parceiros? Posicionada em cima do dinamômetro para os futuros testes Então já mete marcha, estamos nos últimos 39% Na data atual que eu tô gravando o vídeo, obviamente, né? Na hora que o vídeo for pro ar, você já sabe, já vendeu mais ainda E a sua chance de ser o abençoado tá no primeiro link da descrição do vídeo Então já corre lá, participa Que, ó, ela tá ficando assim, ó Quarto escuro De porta fechada Que é pra ninguém mexer e nem pegar poeira, hein? Quem vai peidar naquele banco ali o primeiro É você E vamos de mão de marcha, meus parceiros Acompanha só As encomendinhas Recebidos pagos Certo? Tamo com essas três caixinhas aqui Pra quem conhece Esse nomezão aqui Já sabe do que se trata Certo, meus amigos? Nada mais, nada menos Chegou umas encomendinhas aí pra nós, né, tropa? Cês sabem Aqui não pode errar Tem que fazer completo E olha só o cuidado que vem a parada, meus amigos Olha só isso E foi três, tá? Não é um nem dois, não É três, meus parceiros Olha só Todos os três Nos mínimos cuidados e detalhes, hein? Olha isso Que trem doido Mais um aqui Terceiro e último Esse tá só difícil de tirar com a mão só Mas vai conseguir Aí, ó Três joias Que chegaram aqui pra gente Certo, meus parceiros? Os carburadorzinhos Que vocês sabem que a gente gosta de usar em todos os projetos Carburadorzão roso, beleza? E esses daqui, tropa Como tá escasso De trazer esses carburadores Pro Brasil Pra quem não sabe Eles são todos importados, tá ligado? Pra quem tem o interesse De ter um carburadorzinho desse aqui Montar o carburador desse na bike motorizada Saiba que tá cada vez mais difícil De você encontrar tanto o carburador Quanto o torque Pra fazer a instalação desse carburador Tanto é que eu consegui os três carburador Que era o que eu queria Um pra cada bicicleta Porém os torque, meus parceiros Tá dando uma canseira Pra conseguir encontrar Tô num garimpo monstro Atrás dos torques, tá ligado? Só que tá cada vez mais difícil Devido a taxação aí Pra compras internacionais, né, tropa? Cês tá ligado? Tudo pra entrar aqui no Brasil agora Não tá mais igual antigamente Antigamente eles passavam Cê não precisava pagar taxa, nada Tá ligado? Exceto se fosse uma parada De um valor muito absurdo Mas a gente sempre comprou Em alta quantidade Esses carburadores Nunca teve que ir Nunca taxou Nunca aconteceu nada E hoje em dia Qualquer mínima coisa Que você compra internacional Você tem que tá pagando taxa Ou seja O preço vem Três vezes o que era pra vir Tá ligado? E acaba não compensando Então eu e o Binzão A gente tá estudando Alguma alternativa Para os torques Certo, meus amigos? Porque eu particularmente Pesquisei, procurei Só consegui encontrar no AliExpress E também produtos internacionais Ou seja, vai vir De uma forma de importação E quando chegar aqui no Brasil Os caras vão querer Aquela beirinha Vai querer que mande o deles E o produto vai subir O valor lá em cima Então a gente tá estudando Alguma alternativa De tentar encontrar Tanto na Shopee Uma parada nacional Ou se não No mercado livre Mas tá difícil Meus parceiros Mas não vamos desistir A gente tá até estudando Da gente mesmo Desenvolver um torque De alumínio Fazer o torque Fazer ele todo soldadinho Bonitinho sobre medida Vai chegar a trocar Esse decobizão E até ser um conteúdo Legal de fazer Tá ligado? Ia ser trabalhoso Mas ia ser legal Da gente fazer dessa forma Porque ia até ensinar Vocês aí de casa Fechou? Então já tô alertando Vocês que querem Comprar Tanto carburador Quanto torque de palheta Saiba que está Cada vez mais difícil E escasso De encontrar Num preço E numa boa qualidade Esses daqui Consegui encontrar No mercado livre E os bichão Veio no detalhe Da Full Pro Os carburadorzão Bem top Peguei os 3 cromadão Todos igual Certo? Olha aí Tudo timbradinho Olha o brilho Dos bichão Esses daqui Fez completo Nosso grande problema Mesmo tá sendo O torque Certo meus parceiros Tanto é Que o torque Da bike Dessa ação Que tá indo pra vocês A gente já tava Naquela De qual carburador Colocar Devido a falta Do torque O tigrinho Conseguiu Desenrolar Um torque Pra gente Eu até gravei O vídeo Pra vocês De fazer No caninho Ali Que é a parte Que segura No carburador Tive que fazer Tudo no artesanal Pelo fato Dos que a gente Tinha ter esgotado A gente tinha Um estoquezinho Legal Mas era só Pros nossos projetos A gente A gente foi usando Tanto Usando Tanto Montando Tanta bike De projeto Que acabou E a gente Nem se atentou E agora Tá totalmente Escasso Pra tá conseguindo Mas a gente Vai dar um jeito Vocês sabem Não tem perigo Então tá aqui Três carburadorzão Das três Biconas Peguei três Igual Certo Tinha uns coloridos Lá pá Tinha aqueles Como que eu posso dizer É Não tem nada Pra me mostrar Da cor Pra vocês Mas só cinza Tá ligado Tipo da cor Do motor Cor de alumínio Mas eu preferi Pegar os cromadão E também Tô aqui Com esses dois Tanquezão Grafitado Essas duas Jóias Que já estão Em mãos Aqui Tem dois Pronto Tá faltando Fazer mais um Vou enviar Pro nosso parceiro Olha só Esse daqui Que trampo louco Time is money Olha aí Tempo é dinheiro Né meus parceiros Vocês sabem Não pode ficar Perdendo tempo Com qualquer coisa Tá aí ó Já tem um pronto Certo Provavelmente Esse branquinho Que eu vou Estar lançando Ou na baiquinha azul Ou na baiquinha roxa E tem esse outro Aqui do tio patinhas Também Mano Isso daqui É tapar na cara Isso daqui Não precisa nem falar Vamos jogar Na vermelhona Certo E olha só Os detalhes Olha o brilho Olha o brilho A qualidade Do trampo Você é louco O parceiro é monstro Desenrola Os trampos Usam de tanque Aí é tudo Com o homem Não tem jeito Então tá aí Dois tanquezinhos Que foram recebidos Até agora Pra gente Depois eu vou até Fazer um vídeo Instalando esses tanques Com vocês Vamos decidir Em qual das duas Que a gente vai colocar E os carburadorzão Aqui também Já tá em mãos Agora o grande Grande x da questão É a gente desenrolar O torque Vamos ver o que Que a gente pode Estar fazendo Da melhor forma Pro trampo Ficar de qualidade Demorou meus parceiros E quem souber Também mano De qualquer indicação Pode mandar o link Aí nos comentários Do vídeo aí Tá ligado Tanto se for Produto do mercado livre Quanto da Shopee Nacional Prestem muita atenção Beleza Então é macho Meus parceiros Vamos que vamos Recebidinhos Tá na mão Vamos iniciar os projetos Como vocês estão vendo Já tô quase Pra finalizar as bikes Vou gravar um outro vídeo Específico Com as rodas De cada uma delas Montada Mostrando todos os detalhes De como que ficou Pra vocês Beleza E é macho E amanhã Já vamos iniciar O mais esperado De todos Que é começar A mexer nos motores É o que vocês mais gostam Né meus amigos Eu sei disso É o que vocês mais gostam Então vamos começar A mexer nos motores Certo E já trazer os conteúdos De preparação Certo Vamos pro de 85 Depois pro de 110 E o outro De 110 Acompanha Tem conteúdo da hora Vindo por aí Deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueça Se você sabe Um link aí Qualquer coisa Que esteja disponível Os torques Quatro palhetras Papai motorizada Comentário do vídeo Mano Manda o link aí Pra mim Que vai estar Me fortalecendo muito E não se esqueça Participa da nossa açãozinha Vamos que vamos de macho Fio Aqui O trem tá ficando bonito Vambora Os trampos não param Tchau Tchau Tchau